Essa técnica é a Harmony Face, é onde a gente trabalha com a liberação dos pontos faciais, para desinchar, para a hormonização, tem uma resposta na hora, imediata, quem tiver inchada, e melhora muito a aparência, então eu faço muito isso para filmagens. Aí, uma sessão só, antes e depois a gente já consegue ver que o rosto ficou mais alegre, é muito legal. A irmã da Paris Hilton, eu estava no Fashion Week em Paris, ela me chamou no celular, ah, eu não acredito isso porque eu já te acompanho, eu nem acreditei. Aí eu fui cuidar lá num hotel, com a massagem, passeando no Museu do Louvre, né, quando eu estava trabalhando. Essa é a Harmony Street, é uma modelo muito famosa, nos Estados Unidos. Chiara Ferragani, a sua irmã também, bem conhecida na Itália, em Milão. Eu atendi também. Isso é uma resposta do cicatrice, ó. Uau. Está vendo? Ela teve problemas no pós-operatório, a barriga estava torta, a gente conseguiu dar uma harmonizada. E quantas sessões? Aí foram três sessões, menos de um mês. Camila Coelho, né, eu acho que todo mundo já conhece a Camila, é uma brasileira que foi muito conhecida, com um canal de make-up, depois ela virou uma grande influenciadora da moda, mora em LA, Los Angeles. Também técnicas que são técnicas bem diferentes, que a gente atua no rosto, não é uma técnica simples de fazer massagem, igual a gente já está acostumada, a gente está fazendo uma liberação bem profunda do músculo da região zigomática, que é bem aderida, influencia na dor de cabeça, sinusite, influencia em tudo. Sim, está tudo ligado, não. Está tudo interligado. Cláudia Raia, que está aqui em Porto, eu acabei de falar com ela, ela estava aqui agora essa semana fazendo o espetáculo, uma fofa, uma cliente muito querida. Foi uma formação em São Paulo que eu dei, foi uma das últimas formações. Eu encerro uma técnica para começar a outra. Eu nunca fico dando por muito tempo, eu dou cada técnica minha por dois anos. E aí quem fez, fez, até para manter a qualidade, né? Sim, porque senão pode ter muita gente. Minha cliente também, a atriz da Globo, a Camila, fofa, amo de paixão. E como é que é trabalhar com esta gente toda, entrar sempre de um lado para o outro? Olha, para mim hoje já é tão normal. No começo eu ficava, nossa, eu ficava, meu Deus, eu tinha um sonho de atender essa pessoa, hoje a gente tem uma intimidade. Quando você curda do corpo, você cria uma intimidade, né? Você está do cara na pessoa, é algo muito íntimo. É uma coisa muito íntima mesmo. E hoje para mim é muito normal, assim. Graças a Deus eu consigo lidar bem com essa situação, de ser muito discreta, de entender o lado de cada um. São tipos de pessoas diferentes, mundos diferentes. E é muito bom para mim. Hoje eu tiro isso como normal mesmo. Inclusive eu estava aqui, acho que a Francisca, a mulher do Ricardo Pereira. Eu não acredito, eu vim aqui para lançar, acho que uma marca dela. Aí eu vou acabar, ainda tem dela aqui. E como é que é para si também, como mulher profissional, este ritmo e gerir tudo? Ai, olha, às vezes eu falo, gente, eu não vou aguentar. Mas às vezes eu falo, chega, eu vou parar por uma semana. Eu fico três dias em casa. Não consigo, acho que faz parte da minha vida. Eu preciso desse ritmo. Até onde eu conseguir e dê conta, eu vou ficar. Porque eu me sinto realizada como mulher e como profissional, podendo passar os meus cuidados, podendo ajudar outras pessoas de uma forma que eu amo, que é tocando, que é proporcionando bem-estar. Eu acho que no final do meu trabalho, quando eu vejo o rosto do meu cliente, eu fico satisfeita, assim. Eu continuo atendendo. Eu poderia só dar aula, não, mas eu preciso tocar. Eu acho que no momento que eu estou fazendo a massagem, é um momento de relaxamento meu, assim. Eu também gosto de receber massagens, olha, em princípio. Amo receber, mas nunca dá tempo, menina. Eu amo receber. Eu amo massagem. Mas quando eu estava a receber, eu não estava a ficar a pensar, ah, não devia ter feito assim, devia ter feito assim. Sim, o problema é esse. Todo mundo que eu chamo para fazer massagem em mim, elas já ficam com medo. Aí eu fico, não, mas não é assim. O problema é você fazer alguma coisa, receber alguma coisa, você sabe fazer, né? Então a cobrança vem aí, mas eu tento fazer com quem não me conhece. Eu tento ir em lugares que eu não conheço para eu conseguir me desligar, assim. Se vem aluno, acaba me perguntando, todas as coisas eu não consigo me concentrar. Mas é uma questão de concentração mesmo. E quais são as minhas perguntas? Ou o que é que eu costumo perguntar mais em relação às drenagens, em relação a todos os tratamentos que faz? Olha, eu tenho todos os dias muitas perguntas. Sobre doenças, se pode receber ou não pode, sobre gestação ainda. Existem muitas dúvidas no meio do profissional da área da estética, né? Mais as intercorrências, mais as contras indicações. E de resposta também, porque acontece com uma, não acontece com outra. Aí a gente explica fisiologicamente nos nossos cursos sobre isso. Então, e quanto tempo é que são os tratamentos? Vai depender? Vai depender muito da altura, do perfil do paciente, do que ele precisa. Eu sempre separo de uma hora a uma hora e meia. E quantas vezes por semana? Olha, massagem pode ser feita até todos os dias. Algumas, alguns estudos científicos falam que dia sim, dia não. Mas quanto mais, melhor. Então, às vezes a cliente faz uma vez na semana, mas ela precisaria de duas. Então, é mais a questão do que ela vai sentir depois. Então, quando a cliente vai se sentindo bem, ela acaba fazendo mais. Tem clientes noivas, elas fazem três dias seguidos. Então, vai depender muito de cada cliente, assim. Quanto mais, é melhor. Não tem uma regra. Então, e é bom por quê? É bom por estar relaxado, por ajudar... A massagem, quando ela relaxa, ela mantém o equilíbrio do corpo, né? Então, o seu corpo entra num estado de equilíbrio emocional mesmo. E isso manda... As respostas fisiológicas são várias. Como bem-estar, fluxo sanguíneo, relaxamento, abaixa o nível de hormônios do cortisol, melhora o nível de serotonina, dopamina, que são substâncias responsáveis pelo nosso descansar, bem-estar. A gente sabe que a depressão está relacionada à falta dessas substâncias. O sono, a gente, quando dorme, regenera. O organismo libera várias substâncias ao decorrer do sono. Melatonina, dopamina, serotonina. E essas substâncias, nós precisamos, principalmente as mulheres, porque influencia nos nossos hormônios. Somos uma bomba de hormônios. E quando você consegue proporcionar um relaxamento, a gente consegue trabalhar a nível dessa substância, assim. É uma cascata, né? Você vai liberando uma, vem outra, vem outra. Isso influencia muito na saúde da mulher também. Por isso que eu falo, a massagem, ela não é só estética. Ela está relacionada aí a vários fatores que pode tratar o corpo. Existem milhares formas de tratar o corpo. Milhares. A gente vê a medicina, a gente vê a alternativa, a gente vê várias. Eu escolhi o toque. E é o que foi a escolha certa. Porque eu vi já tantas coisas sendo curadas de clientes minhas, como problemas depressivos. Não que precise, precisa de um acompanhamento psicológico. Mas é carinho, né? Pessoas, às vezes, estão com ausência. Às vezes, faltava alguma coisa, você vai lá, ela fica super bem. Agradece no outro dia, se acalma. Então, é muito bom. É muito bom. Quando você consegue se envolver nesse universo. E os homens também procuram? Bastante. Hoje, os homens procuram muito para o relaxamento. Alguns mais, os atletas procuram muito para a definição muscular. Porque, além de tudo, dessa proporção do bem-estar, do relaxamento, ela também ajuda na modelagem do corpo, né? Então, as mulheres procuram muito para a questão da modelagem. Hoje, os homens atletas também, para mostrar mais a definição muscular, porque também libera tecido, acaba definindo a musculatura e o relaxamento também. É uma junção, né? Relaxamento, bem-estar, estética. E a gente consegue fazer isso. É incrível, mas a gente consegue. Eu acho que as pessoas ainda têm algumas expectativas irreais por causa das redes sociais e quando vão ter consigo ficam à espera de sinal algum. Eu vejo que tem porque, tipo, as noivas procuram a gente. Ah, eu vou casar. Quando que você vai casar? Vamos fazer um tratamento. Porque fora da massagem, existem os tratamentos estéticos, né? Que é a longo prazo. Que é a eletroterapia. Tem vários protocolos. Enfim. Hoje que a gente consegue fazer o tratamento mesmo. Quando elas procuram a gente na quinta-feira, elas falam, vou casar sábado. Mas eles não dão muito jeito. É, e você vê como a massagem influencia psicologicamente. Elas se sentem. Elas pagam pelo que elas sentem. Mas existe muita expectativa do emagrecimento, que isso é em verdade, né? As pessoas vendem massagem como emagrecimento e a massagem não emagrece. Ela pode colaborar. Porque a pessoa começa a tratar o corpo, ela começa a ter o autoestima mais elevado. Isso pode ajudar bastante para ela procurar um médico. Ela vê que com uma massagem ela teve uma resposta imediatista, que é o antes e depois, na mesma sessão. Ela já começa a ter uma procura melhor para cuidar do corpo. Então ela vai atrás do nutricionista, atrás do hidrocnologista. A gente influencia muito a ajudar a paciente a se cuidar. E acha que a mulher precisa ter algum cuidado antes e depois da massagem também para manter? Ou seja, é preciso adicionar a parte do exercício físico, da alimentação? Assim, se você associa ao grupo multidisciplinar, que a gente fala que é alimentação, exercício físico e estética, os resultados são incríveis. São incríveis mesmo. Quando a pessoa só faz massagem, ela tem as respostas, né? Que é o que eu falei das questões fisiológicas. Mas não um resultado fantástico, tipo de emagrecimento. Quando ela procura um grupo multidisciplinar, a estética é tão importante, porque ajuda a acelerar o metabolismo, junto com o exercício físico, sabe? Você consegue fazer com que o resultado fique mais harmonioso e muito mais rápido. Hoje, a gente entende que as pessoas procuram mais a estética, porque é mais fácil, né? Aquelas respostas antes e depois é o que fideliza o cliente, mas não é o que se mantém. Por isso que a gente fala, olha, não existe pacote de 10 sessões. Não existe, não tem um fim. É sempre, é semanalmente. Porque as respostas, elas vêm, mas depois elas vão embora. A gente incha todo dia, né? Às vezes a gente extrapola final de semana, então não tem, não existe esse milagre. E prefere dar formação ou fazer mensagens? Eu prefiro os dois. Eu acho que um complementa o outro. Se eu estou dando muita formação, eu necessito atender. Porque hoje eu sou uma professora de curso livre. Eu não tenho como passar para os meus alunos, porque o que eu aprendo é o toque, é esse atendimento diário. Eu não tenho como dividir experiência com os meus alunos se eu não atender. Então eu preciso do atendimento para dividir com eles essas respostas que cada uma tem a sua. E qual tem sido o feedback, a reação por parte dos clientes? Olha, graças a Deus, vem evoluindo e vem crescendo muito. Eu estou há cinco anos dando curso, né? E nunca mais parei. E a gente já tem mais de mil profissionais fazendo nosso... No mundo todo. No mundo todo a gente tem uma profissional. Até na Índia. É incrível, assim. Eu falo, nossa, o último curso que eu dei aqui tinha uma moça de... Como era o nome? Eu falei, nossa, você veio de lá. Tipo, eu nem imaginava, assim. Mas, enfim, a gente tem profissionais no mundo todo. E está quebrando barreiras, né? Antigamente, eu atendi uma princesa em São Paulo, tem uns três meses. Ela é italiana e ela foi para um evento lá no Brasil e uma amiga falou, você tem que fazer uma massagem brasileira. Foi muito engraçado. Ela nunca tinha recebido a massagem. Ela falou, a gente não tem essa cultura. Ela achava até estranho eu tocar, ela se esquivava, assim. Mas depois ela me ligou e falou, nossa, eu quero todos os dias. Você vê como traz, né? Você vê como está quebrando barreiras, assim. Existem países ainda que não têm a cultura, mas já tem uma profissional tentando levar, sabe, o toque. Essa questão, assim, da sensação mesmo, né? A massagem é muito sensação. E quais é que são os projetos para o futuro? Olha... Vem aqui dar aqui umas aulinhas? É, vim aqui para Portugal. Graças a Deus, a Europa está sendo bem procurada pelo nosso curso. Eu escolhi Lisboa. Eu tinha ido para Paris já. Eu escolhi... Eu amei aqui. Falei, tem que ser aqui. Entre Paris e Lisboa, eu vou ficar com Lisboa. Que fala a nossa língua, né? É muito mais fácil. Tem bastante brasileiras. Eu amei a forma como eu fui recebida pelos portugueses também. Tem empresas aqui que eu trabalho, que eu tenho um contrato lá em São Paulo, que já trabalha, que tem empresas aqui também. E continuar fazendo os festivais, são esses grandes eventos, eventos como o Festival de Cannes, São Paulo Fashion Week, que já está marcado para esse ano. dar bastante curso, cuidar bastante da minha família, viajar bastante. Quero vir aqui para conhecer, não para trabalhar. Isso é mais complicado, nada assim. É, mas eu vou vir, se Deus quiser. Muito bem. Então, onde é que as pessoas podem encontrar? Se podem escrever nesses cursos agora esta semana? Na minha página, arroba Nani Mota, a gente tem os contatos. A gente posta diariamente histories, aonde eu tenho a Janaína, aqui em São Paulo, aqui em Lisboa, que é uma brasileira que mora aqui também, que trabalha com massagem, e ela organiza os meus cursos. A parte da Europa é com ela. E lá na página, ela vai encontrar todas as informações. Então, o que é que está à espera destes próximos dias? Ai, olha, eu já estou bem ansiosa. A gente já começa amanhã, são três dias, são três dias longos aí de formação. Veio gente de vários lugares. Eu espero que vai ser, como foi o outro, um sucesso. As meninas estão numa expectativa muito grande e é muito prazeroso para mim dividir com vocês a minha experiência diária mesmo.